Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje nós estamos aqui no canal Família Bujiganga para jogar mais um jogo de zumbi de tsunami. Galera, vocês não vão imaginar. Nós vamos começar aqui nenhuma sessão que nós o Lucas adoramos, que é uma sessão de dinossauros, galera. Aqui, o meu zumbi... Ai! O que é isso? Ai meu Deus, já pegou! Já pegou um zumbi meu! Meu Deus, tem um dinossauro rex atrás de mim! Ai, ai, essa é a primeira fase aqui, foi difícil, galera. Eu tenho que pular do dinossauro. Olha o tamanho do dinossauro rex que está atrás de mim. Sai pra lá, bicho! Ai, 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 é minha chance, é minha chance. Explode bomba e pega ele. Ai, só tem um dinossauro! Só tem um zumbi, gente! Ai, 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 ele está comendo meu zumbi tudo! Sai pra lá, dinossauro! Dragão, dragão, tá bom! Ai, ai, pegou um pedaço do meu dragão! Gente, eu preciso de zumbis! Eu preciso de zumbi! Estou solo! Uh! Consegui chegar até o final! Até que, enfim... Vamos lá, gente! Galera, essa parte aqui dos zumbis junto com o dinossauro é muito legal! E lá vamos nós! Olha lá, tem um vulcão lá atrás, gente! Olha que legal! Tem um vulcão lá atrás, aí ele está entrando em erupção! Sai pra lá, dinossauro! Ai, ai, ai! Eles pegam... Ele pega o meu zumbi estudo, galera! Muito legal essa fase! Eu gostei demais! Nós estamos no Jurassic Park! Vai, 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 vai! Ai, perdi um cara! Só que se eu tentar pegar ele ali, ia ser ruim pra mim! Vai com força, vai com força! Estamos indo bem! E eu acho que esse dinossauro está virando zumbi, gente! Olha que o olho dele está meio envermelhado! Lá no finalzinho, lá eu vi um montão de gente correndo atrás do zumbi! Atrás do dinossauro, quero dizer! Sai! Só ficou um! Eu tenho que ganhar de novo, gente! Eu tenho que ganhar! Uh! Ele pegou as pessoas primeiro do que eu! Ah, saltei! Ah, não! Ah, não! Aí eu vacilei! Aí eu vacilei muito, galera! E consegui chegar! Uh! 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 Pessoal, ainda bem que voltou tudo normal! E aquela parte do Jurassic Park já era! Galera, foi difícil escapar daquele dinossauro, tá? Agora vamos lá! Agora é só pegar zumbi! Olha, eu tinha visto um negócio legal lá! As pessoas estavam correndo atrás de um dinossauro Rex, galera! Foi muito bom! Vamos lá agora! Agora nós temos que pegar todos esses zumbis para conseguir chegar até no final dessa fase, gente! Vamos lá! Vamos ver se eu vou bater um recorde novamente de cérebros! Uou! Moedinha! Sempre é bom! Ó! Eu acho que dá para me ter pegado a lixeira ali, olha! Nossa, que tanto de pessoas! Uh! Aqui é uma lei! Eu fiz um montão de zumbi aqui, gente! Nossa, meu time de zumbi está lotado! Ah, tá bom! Eu queria tsunami, mas não tem tsunami! Ai! Nosso Deus! O que eu fiz? Perdi meus zumbis quase tudo, gente! Uh! Peguei mais um! Beleza! Meu time ainda vai aumentando de novo! Vamos lá! O problema é na hora que o jogo começa a acelerar! A hora que o jogo começa a acelerar, fica difícil! Yuppi! Uh! Achei que não ia ter nada para mim pular ali, não! Uou! Esse passarinho que está no alto aqui, gente! Que é do meu time! Às vezes ele me atrapalha! Eu acho que eu sou ele que estou voando ali, ó! E quase que eu perco! Vem cá, menina! Preciso de você! Vamos lá, gente! Ó! Estou indo bem! Já tenho 17 cérebros já! Estou indo bem! Aí, aí! Caiu em cima da bomba! Vamos lá! Cadê mais... Ah, aqui, ó! Uh! Eu estou malando todo, gente! Quando eu pego esse montão de gente aqui! 21 cérebros já de uma vez! Tsunami! Balão! Tá bom! É balão, mas tá bom! Melhor do que nada! Opa! Lá ia baixar em cima da bomba! Uh! Vamos lá, vamos lá! O ônibus estava lotado de pessoas! Deixa eu ver se dá para empurrar! Ah! Perdi! Ah! Não acredito! Não dava para empurrar o ônibus! 22 cérebros, gente! Vamos lá novamente! Vamos lá novamente! E vamos tentar passar mais uma fase! Olha naquele prédio lá no final, galera! Está dominado pelos zumbis lá, olha! Vamos lá! Aqui eu tenho que completar 10 negócios desses, ó! Vem cá, seu rapazinho! Preciso de ti! Preciso! Eu preciso de você! Hum! Vem cá, menininha! Você já é minha! Faz parte do time zumbi! Vamos ver! Uh! Número 7! Vem cá, seu soldado! Eu preciso de você! Olha aí! Olha! Tem um cara... Olha o tamanho da boca daquele cara lá atrás, lá pedindo help! Ah! Eu perdi a menina! Ah! Para que eu for olhar para trás? Vou prestar atenção só no meu jogo! Tsunami! Ninja! Tá bom! Não é tsunami, mas é ninja! Olha! Vou tentar pegar a carro agora não, gente! Eu tentei pegar aquela van naquela hora... E acabou que eu perdi! Perdi, perdi, feio! Eu estava bem longe! Ah! Perdi de novo! Não acredito! Seis cérebros só, gente? O que é isso? Só seis! Isso não dá para nada! Vamos lá, gente! Última rodada! E dessa vez nós temos que bater um recorde de 20, 200! Sério, bros! Vamos lá, seu zumbi! Iope! Trincininho! Vamos lá! Temos que pegar bastantes zumbis agora, gente! O que é isso, cara? Eu mal comecei o jogo e já tinha perdido! Não tem help aqui não, cara! Eu preciso de todos vocês! Se eu quiser alcançar alguma coisa grande... Eu tenho que pegar várias pessoas! Vem cá, menina! Eu vou montar um time de zumbi muito grande! Uhul! Ó, não dá para pegar essa caixa aqui ainda! Vem cá, vem cá! Uh, peguei um soldado! Eu gosto é na hora que eu pego aquele soldado que está caindo aquele monte no alto, gente! Aí eu ganho! Vem cá, menina! O engraçado que é assim, ó... Help! Tsunami, tsunami, pode ajudar! Tá bom! Esse aqui dá alienígena para a gente! Ó, alienígena não! Dá zumbi! Oi! Vamos lá, pegando! Tá bom! Tá indo bem! Não desista do seu propósito! Iupi! Vem cá, vem cá! Mais um zumbi! Uhul! Estamos indo bem, gente! Eu estou querendo pegar aquela tossida de pessoas que quando descem do centro de paraquedas! Cadê vocês? Estou precisando de zumbi! Estou precisando de zumbi! Ó, foi aqui que eu perdi, ó! Eu fui tentar pegar o ônibus cheio de pessoas e acabou que eu perdi, gente! Vamos lá! Não vamos perder por aqui! Uhul! Vem cá! Ai, perdi a menina! O que é isso? Ai, meu Deus! Só tem quatro zumbis! Tsunami! 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 Uhul! Agora pode vir ônibus, pode vir avião, pode vir o que for! Que eu pego todos, gente! Vamos lá! Eu preciso! Uhul! Dezessete cérebros! Estou quase batendo meu recorde já, gente! Ah, acabou o tsunami! Foi muito rápido! Aqui, ó! Assim, ó! Peguei alguém! Vem cá, carequinha! Preciso de você! Uhul! O time está completo, gente! Estou quase batendo meu recorde de mais zumbis! Uau! Peguei ainda! Nossa, a distância está longe para pular! Ai, meu Deus! Vou perder meus zumbis tudo aqui! É muita bomba! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Só tem dois zumbis! Vai lá, zumbi! É tudo zumbi cowboy! Peguei! Ai! Ai! Perdi meu último zumbi! Não! Ficou só um passarinho! 23! Tá bom! Um recorde de um cérebro a mais! Tá bom! Tá bom! Pessoal, nós já vamos ficando por aqui! O jogo foi muito legal! Uhul! E você deixa seu like e se inscreva no canal! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!